Acelerar a validação de diplomas de estudantes brasileiros e portugueses e promover intercâmbio de boas práticas na promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Esses são alguns dos acordos assinados na Cúpula Brasil-Portugal. Entre os acordos assinados pelo governo do Brasil e autoridades portuguesas está a criação da Escola Portuguesa de São Paulo e a concessão de equivalência de diplomas dos ensinos fundamental e médio. Segundo o ministro da Educação, o objetivo é facilitar a vida de estudantes dos dois países. Com esse acordo vai desburocratizar, vai facilitar essa habilitação. E nós tínhamos, segundo o próprio embaixador, 5 mil processos, vamos dizer assim, emperrados ou em processo de tramitação na embaixada aqui no país. Então, isso vai ajudar a facilitar a vida dessas pessoas que moram aqui em Portugal, como também de portugueses que moram no Brasil. Na área de direitos humanos, Portugal e Brasil assinaram um memorando de entendimento para a proteção de testemunhas e a adoção de boas práticas para a promoção e a defesa dos direitos de pessoas com deficiência. São sinais evidentes de que o governo português, de que o Estado de Portugal quer sim colaborar para que os brasileiros aqui tenham um tratamento que merece, um tratamento digno, um tratamento de respeito aos direitos humanos. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, também assinou o acordo bilateral para o intercâmbio de boas práticas na promoção turística internacional. Há também um acordo entre a Agência Espacial Brasileira e a Portugal Space para a troca de experiências e cooperação mútua. Ao todo, foram assinados aqui em Lisboa 13 acordos de cooperação entre Portugal e Brasil. Os documentos foram discutidos ao longo da preparação da cúpula e aprovados pelos dois governantes. Portugal e Brasil também assumiram o compromisso de lutar contra a pobreza e combater todas as formas de discriminação racial e xenofobia. A ministra Aniele Franco anunciou que o Brasil vai lançar programa de combate ao racismo no esporte, considerando casos recentes contra jogadores brasileiros negros na Europa para ações conjuntas entre os dois países. É um programa de racismo no esporte, visto que a gente tem tantos atletas brasileiros e brasileiras que vivem, tanto aqui na Espanha e na Europa como um todo, que tem sofrido casos de racismo, como é o caso do Vidi Júnior, onde nós nos posicionamos desde o primeiro momento que aconteceu, enquanto governo, mas também enquanto mulher negra e jornalista e professora, enfim, que é inadmissível. O presidente Lula afirmou pelas redes sociais que não se deve relacionar qualquer tipo de violência a pessoas com deficiência ou pessoas que tenham questões de saúde mental. E retratou-se por, de alguma maneira, ter sugerido isso. Reafirmou que o governo está aberto ao diálogo.